Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que os professores perguntam muito. Então, assim, só eu posso postar aqui no mural? Os meus alunos podem também? Os meus alunos vão poder comentar sempre e tal? Isso depende, gente. Depende do que eu escolher, tá? Aqui em cima a gente tem mural, alunos e sobre, né? Vamos lá em alunos. Aqui, ó, à esquerda, embaixo do código da turma, eu tenho como escolher o que os alunos podem fazer no mural. Então, aqui, ó. Apenas o professor pode postar ou comentar. Eu, particularmente, eu não recomendo essa opção. Acho que os alunos têm que, pelo menos, comentar, mas isso vai de professor para professor, tá? Os alunos podem só comentar, que é o padrão, todo mundo costuma botar esse aqui, que aí o professor posta a tarefa, avisa e não sei o que, os alunos podem perguntar, os alunos podem comentar, essas coisas, ou os alunos podem postar e comentar, né? E aí, eles podem tanto postar quanto comentar, assim como o professor. Mas, assim, ele não é dono da turma, dono da turma é só o professor e professores convidados, só que ele pode postar e comentar no mural. Então, quando que uma ou outra são recomendadas? Então, aqui, ó. Apenas professores podem postar ou comentar. Quando que isso aqui é recomendado? Talvez quando eu estivesse com uma turma de alunos muito pequenos, né? Que não vale a pena eu deixar o aluno postar, porque, às vezes, ele vai botar um monte de coisa que não é interessante para a aula. Entendeu? Aí, nem comentar, nem postar, o aluno pode. Quando eu tenho uma turma de gente maior, nono ano, primeiro ano, segundo ano, oitavo ano, o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, né? O nono ano do fundamental, o oitavo ano do fundamental, essas coisas. Aí, eu posso falar, não, os alunos podem comentar. Aí, eles vão ter mais responsabilidade na hora de comentar, não vão contar qualquer coisa. E aí, aqui, postar e comentar, talvez, para uma turma de gente grande mesmo, né? Os adultos, na faculdade, na universidade e tal, seria interessante, porque aí, já é uma coisa diferente, uma discussão diferente dentro e fora de sala de aula, tá? Mas, o importante é, aqui que eu decido o que os alunos podem fazer no mural, tá? E é isso. Aí, vocês têm que escolher o que se encaixa melhor na turma de vocês, tá bom? Valeu, gente!